Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus O milagre Deus vai fazer O milagre Deus vai fazer Na minha vida Assista agora o que aconteceu no Monte Manaim O milagre Deus vai fazer O milagre Deus vai fazer Voltamos aqui do Monte Manaim Com mais uma pessoa Vindo um milagre, né? Vindo acontecer aqui na celebração da vida Aqui nesse lugar sagrado Qual o nome da senhora? Isabel O que aconteceu durante a ministração da pastora Eva? Foi muito glorioso Estava uma maravilha Sentia uma presença de Deus muito grande E quando chegou na hora da música Que tocou a música do apóstolo do arcanjo Miguel E aí quando deu a primeira Tem umas batidas na música Naquela primeira batida eu senti que o meu corpo estremeceu E aí foi uma coisa maravilhosa Era como se eu Estivesse, sei lá, flutuando E eu vi quando aqui se martirizou o vestido Como se fosse de um exército Com a roupa brilhante Assim como se fosse uma armadura, sabe? De prata Aqui e aqui como se fosse uma guarda real Tocando Então conforme a música batia Eles batiam no mesmo ritmo Todos aqui voltados com a face pra cá Pro lado da pastora Então você viu o arcanjo No caso como você descreveu Como um arcanjo preparado pra um soldado, né? Então com certeza o arcanjo Miguel Que é o soldado, é o arcanjo guerreiro E viu também milíadas de anjos Tocando junto com a música Tocando junto com a música Eles batiam no mesmo abatida Que batia a música Eles batiam também Mais uma comprovação De como os louvores do nosso apóstolo São revelados pelo Espírito E ela sentiu a presença E antes de ver Ela sentiu aquela presença A unção Como se estivesse flutuando, né? Como se estivesse flutuando Aqui no Monte Manaim Você sente o seu corpo leve Você sente lemitar E como essa irmã está descrevendo aqui Outras pessoas já falaram Mas não detalhadamente igual Ela está dizendo Então você viu aqui o arcanjo Vestido de prata Como um guerreiro em prata Junto com outros anjos Olha que força Olha que tremendo E o que a senhora sentiu na hora Naquele momento? Eu não conseguia Eu fiquei um tempo Sem conseguir Eu conseguia só chorar Eu não conseguia Cada vez que vinha aquela imagem E o choro saia Não conseguia parar E eu falei muito em línguas Muito, muito, muito Foi cheia do Espírito Santo? Foi cheia do Espírito Foi pra mim Foi uma experiência que Única? Não sei como Experiência única, né? Única que eu não esperava Que fosse acontecer comigo aqui E você volta pra casa Cheia da presença do Senhor, né? Cheia da presença de Deus E posso falar sem medo de errar O reino dos céus é o caminho Não tenho o que falar O que você tem pra falar Pra pessoa que tá te assistindo Neste momento? Olha, vale a pena o sacrifício Porque o encontro Que a gente tem aqui Com o Espírito É uma coisa que não vamos encontrar Em nenhum outro lugar Como vocês podem ouvir Manaim O acampamento dos anjos de Deus Celebração da vida Em novembro Estamos aqui com mais uma pessoa Que pôde ver O arcanjo Miguel Junto com as duas milíades de anjos Tocando o louvor Junto da voz do nosso apóstolo E aqui esperamos você também Para a próxima celebração da vida No Monte Manaim Monte Manaim O lugar dos grandes milagres de Deus Na minha vida Em Manaim Milagre Deus